Que gostoso Aí sai a rotada, por favor, levante as mãos Levante, levante, levante Levante os dois braços, os dois braços Os dois braços, os dois braços Pra lá, pra cá Pra lá Ooooooooooo Aí, aí E eu saio lá Recomendou Dona me sai da frente Pra lá A gente Vai mostrar aí Vai mostrar aí Os dois Alta Alta Os remédios Agora Todo mundo salta a base Música É Que gostoso 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 A água, canada Que gostoso É que o chão me dá bem Tá brigando, galera Tá brigando Que gostoso 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 O trabalho tem beleza, não fala, não fala Hoje é merda ou rola, amanhã Agora a fula que eu dou vai Eu vou usar a arte, reclama do seu Senhor Afinal, é o pessoal, não olha Estranha, não importa o seu ar É que o Senhor cabe E tá a brincadeira de galera que vai cantar Pra tudo em vez Galera que quer que vai parar Caralho do marajão Joga a mozinha e muda chão Chão, 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 chão Fica a dor de vida Valeu, valeu vazio Valeu, valeu, valeu Que Deus só faz barulho Valeu, valeu Eu não salve de mim Deixa a louca me ver Eu não salve de mim Eu não salve de mim Esse festival do camarão Prefeito